Se recuperando de uma lesão, uma contusão no ombro. Então, ontem no treino, ele voltou a sentir... Olha o Reinaldo, mandou chute pro gol! Passou raspão pra trave do Jailson! Eu vi esse gol, amigo! A bola passou pertinho da trave esquerda do Jailson, olha só! Seria uma pintura, um golaço do Reinaldo, hein? Ele colocou uma curva na bola, só que foi um pouquinho demais, olha lá. Você percebe que a curva é o suficiente pra tirar ela da direção do gol. Belo lance do Reinaldo, hein? Pode concluir, Caio!